Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo. E galera, esse vídeo aqui é um vídeo comunicativo pra vocês, beleza? Sobre os vídeos da casa, que é o seguinte. Essa semana são os vídeos finais da casa. A gente já terminou de gravar todos os vídeos, já tava tudo pronto. Porém, a gente tava esperando sair essa semana. Pra quê? Pra gente começar a postar. Então, a partir de hoje, hoje galera, já começam os vídeos da casa, os capítulos finais. E meu, tá muito louco. Você não pode perder esses vídeos por nada, mano. Já programa os vídeos aí, já coloca um despertador. Tanto no meu canal, quanto no canal do Ítalo, saiu o vídeo. Foi todo mundo. Foi eu, a Lara, o Ítalo, as meninas, a Flávia, o Mazinho. Então, mano, não perde porque aconteceram muitas coisas bizarras, mano. Foram os piores vídeos que a gente gravou, porque foi muito assustador, mano. Aconteceram coisas que a gente nunca ia imaginar que ia acontecer. E sim, a Amanda apareceu. Tô dando esse spoiler pra vocês, que sim, a Amanda apareceu. Porém, a gente descobriu coisas sobre ela, coisas que ela faz, que a gente nunca imaginou. Todo esse tempo que a gente ia lá gravar, que ela nunca fez. E ela acabou fazendo na frente de todo mundo, beleza? Então, não esquece, galera. Às seis e meia, no canal meu e no canal do Ítalo, os vídeos da casa. Essa semana toda vai ser só vídeo da casa. Às seis e meia, basicamente. Porque é o capítulo pra encerrar os vídeos de lá, beleza? A gente já resolveu, já conseguimos fazer muita coisa. E, meu, não perde, não perde. Porque, meu, tá dando muito trabalho de editar pra ficar muito bom pra vocês, beleza? Tanto no meu canal, quanto no canal do Ítalo. Vai tá com a qualidade muito boa pra vocês assistirem e não perderem nada. Mano, chama geral, mano. Chama geral pra assistir. Se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar pra caramba, mano. Pra caramba. Porque, meu, foi muito louco. Foi muito louco. E assustador, mano. Assustei demais. Eu trinquei. Beleza? Então, mano, coloca aí no despertador. Coloca em qualquer lugar, mano. Mas não perde os vídeos dessa semana. Não pode perder, mano. Não só os vídeos da casa, mas como todos. Não percam, mano. Não percam nenhum vídeo. Porque todo vídeo, todo dia sai vídeo novo no canal. Tanto às duas horas e tanto às seis e meia, que são os vídeos da casa. Beleza? Então, não esquece, galera. Seis e meia no canal meu. E depois, passa lá no do Ítalo. Ou no canal do Ítalo primeiro e depois no meu canal também. Beleza? Não esquece de deixar o like e compartilhar, mano. Compartilha pra todo mundo, velho. Pra quem não conhece o canal, compartilha. Fala, ô, assiste esses vídeos aí que são muito loucos. Compartilha, mano. Quanto mais gente assistir os vídeos, melhor. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham entendido que seis e meia a essa semana toda vai ter vídeo da casa, os capítulos finais. Beleza? Desde o primeiro capítulo que sai hoje até o final, tá pesado, mano. Tá muito pesado, galera. Então, mano, vocês queriam coisa hardcore? Vai ter, mano. Essa semana é só vídeo pesado da casa. Então, não esqueça, galera, às seis e meia lá no canal do Ítalo e no meu canal aqui também. Beleza? Muito obrigado. Valeu, falou e até o próximo. E eu espero vocês às seis e meia no canal. Valeu, falou e é nóis.